Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, acho que 5 tá bom já Só pra casos de emergência mesmo De urgência Tá, vamos voltar Vamos comprar o que aqui tem Tá, acho que é só isso O principal de tudo era o colete Eu já comprei, então vamos voltar agora Voltar até o cassino 4 dragons Para fazermos a missão do Use Me empresta aí seu veículo Senhor Desça Só vou fazendo um teste Pra ver se o motor está bom Se não estiver eu arrumo Se estiver eu acabo de estragar Tá, vamos descer aqui Chegamos no cassino 4 dragons Vamos entrar então Para vermos, aqui tem mais uma missão Agora para as direitas, né Lá no fundo, lá na direita tem mais uma missão Mas eu vou fazer da esquerda que eu estava fazendo Já que é do Use Vamos entrar aqui então Na marca vermelha E o nome da missão é Você pegou os seus chips O Use falou Manda CJ Tenho certeza Tem certeza Ele falou que você está indo Para uma mão de 5 cartas Ué O Use está olhando a carta Como que ele viu Ah tá Ele falou Como eu vou saber Você olha Um é falso Use falou Você nem mesmo tocou Os chips, né Ele falou que adivinhou Oh yeah The dragon on this Got the sunglasses And a white stick Insolent Bastards I'll make sure The cashiers are extra vigil It's obvious Where these chips are coming The syndaco family Owned a plastics factory Across town I'm gonna blow it to shit Man, look Don't trip O CJ falou Que cuida Disto Pra deixar Com ele Então Tá Agora Vai em direção A fábrica De unidades No subúrbio Da cidade Você está indo Para interromper As operações Deles Vamos pegar Então este veículo Aqui E vamos ir Até lá Agora é só Acelerar Pegar esta rua Aqui Nós temos que ir Para lá mesmo Nós podemos Virar aqui E agora Seguir Em minha reta Até na curva Lá no final Da rua Ah Vai virar Na frente De outro Sai da frente Agora vamos Seguir Para cá Continuando Indo para o Lado Oeste Da cidade É tipo Como se fosse Um bairro Da cidade Para estes lados Aqui Ali tem O Como que é Isso dali É estádio Sei lá Eita Tem que virar Ao contrário É só Arrancar a porta Que tipo Estamos chegando Aqui na fábrica Então Aqueles mafiosos Tem guardas Vigiando a entrada Principal Tenta entrar na fábrica Sem ser notado Vamos tentar Entrar na fábrica Sem ser notado Então Aqui Ih Já notaram Ei Quem é Aquela figura Para mim Ele parece ser Um tira Melhor avisarmos O chefe Vamos lá avisar O chefe Então Seu jaguar Agora eu aproveito Eles estão esperando Visitas Entre na fábrica Rapidamente Destrua cada uma Dessas máquinas De modelagem Injeção Agora Vamos destruindo Já Opa Tem um carinha Aqui Primeiro vamos Apagar Uns Né Espera Que já vai Vim Outro Aqui Aí mais um Ali tem mais um E lá tem mais um Lá em cima Também tem um E ali atrás Vamos explodir Então Essas máquinas Aí logo Vamos usar um Lança-foguetes Ixi Eu acertei Lá no fundo Bem fora Das ideias Mesmo Vamos cuidar Que vem outro Veículo Por aqui Outros carinhas Não vieram Até agora Então Eu vou Explodir Vamos acertar No meio Das duas Aqui Que explode As duas Aí Vai explodir Mais uma Aqui Vão explodir As duas Também Nossa Quase Me matou Já Tá Vamos explodir As outras Então Aqui Tem mais Aquela ali Vamos acertar Aquela Pra ver Se explode As três Grande trabalho Serviço Está feito Volte São E salvo Para o Cassino Ixi Ixi Nossa Isso não É bom Não Não me mate Ixi Só tenho mais uma Bala Dessa Vamos embarcar Nisso aqui Ligeiro Aquele outro ali Até é bom Mas só que ele Tá quase pegando fogo Tá Embarcamos Agora vamos voltar Ligeiro Para o cassino For dragons Tem que voltar São e salvo Aí sai da frente Polícia As polícia Tem que se meter no meio Esse negócio Meu Mas olha só Tem que me virar Ao contrário Me dá raiva Sempre me viram Para trás Eu tenho que seguir A estrada Ao contrário Desvirar E vamos voltando Então para o cassino For dragons Temos que voltar São e salvo Sem morrer Sem perder a vida Quer dizer Podemos perder a vida Tipo eu Agora eu perdi A metade da vida Melhor perder a vida Do que morrer Prefiro perder a vida Do que morrer No GTA Dá para falar isto Só que é o contrário Estamos chegando No cassino For dragons Será que tem que entrar No veículo Aqui Ah tá Tem uma parada Aqui Ei Carl Como é que vai? Até o Woozie Não terá mais problemas Com aqueles chips falsificados Missão concluída Ganhei 10 mil dólares Ganhei mais respeito E por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Se gostou Clique em gostei Inscreva-se Compartilhe Até o próximo vídeo Com mais uma missão Do GTA San Andreas Não que me matarem Não vai errar onde? Droga Espero que não tenha nenhum aqui por fora Mas é uma porcaria mesmo Mas é uma porcaria mesmo Stay down Não vai errar onde? Tchau Tchau Tchau